Oi gente, eu vou mostrar mais um trecho de manejo do ciclo do plantio de pepino japonês então eu já venho mostrando algumas situações, plantio, alguns insetos que teve agora ela já está no certo tamanho, eu vou falar de tutoramento então tutoramento, apoio, estaqueamento, qualquer seja, mas é tutoramento o sistema que utilizo, eu acho digamos mais coerente, mais prático na minha opinião já testei outros tipos, quando a gente já plantava comercialmente mas isso eu acho sim fácil de lidar, menos trabalho e bastante eficiente então a primeira coisa, você tem que ter, digamos, vou chamar de palanque, a sustentação como em si então tem um aqui, outro ali na ponta para cá tem mais uma área reservada para outro tipo de plantio que seria alguma coisa que necessitasse estaqueamento algum tipo de estaqueamento, tutoramento então o pepino está nessa parte, eu estou utilizando somente aqui esse palanque, digamos, principal, quando a gente faz um plantio em grande escala, áreas comerciais como é que a gente faz? a gente costuma puxar 30, 40, 50 metros a fileira então nas pontas, na borda desse palanque, a gente não coloca de uma posição vertical como está aqui então aqui é pouca coisa, estou fazendo dessa forma que é mais fácil mas na realidade, isso aqui, a gente faz inclinado, digamos, negativo virado para o lado de cá, que a força do arame está aqui inclusive esse arame que estou usando é arame número 14 então quando se faz em comercial, normalmente usa número 12, 10, dependendo da grossura do arame esse aqui é 14 que usar para amarrar as coisas, para sustentar esse peso, ela aguenta mas normalmente costuma ser 12 ou 10, que é bem mais grosso e o palanque, ele fica deitado de uma forma negativa além de estar deitado negativa, a gente puxa dois ou arame, ou pequenos cabos de aço, com estaca fincada no chão também negativo, para dar sustentação para ela não voltar então é assim que a gente trabalha, quando a gente puxa 30, 40, 50 metros de comprimento eu estou utilizando nessa distância aqui eu tenho uma particularidade que nesse período, até meio de outubro aproximadamente não é todo dia mas tem dia que venta muito à noite, na realidade venta muito, mas bota ventania então não é todo dia, de vez em quando normalmente é uma brisa gostosa nesse período, mas tem essas ventanias de vez em quando, à noite se eu colocar somente o arame que a fita que é o artista principal é o que realmente vai dar sustentação muitas vezes essa banda tudo começa a tombar para lá e para cá que a vez o vento vem de lá a vez o vento está no lado contrário então eu coloquei esses bambuzinhos um próximo do outro na realidade já coloquei na altura de cada pé mas ela praticamente não tem função eu coloquei para sustentação se eu ver que está tombando eu vou amarrar a fita nela mas por enquanto ela está solta tá bom? então na realidade para quem está em uma área que não venta muito estufa dentro de um quintal alguma coisa desse tipo não há necessidade desse bambuzinho é que aqui eu dei um reforço mesmo para segurar no chão eu estou utilizando fita fitilhe de acordo com o pessoal queira falar a grossura da fita em milímetro eu não saberia dizer até esse eu comprei achando que seria um pouquinho mais fino na verdade ele até é meio grossinho então se fosse mais fino que é vendido por quilo até eu economizaria eu teria mais metragem embora que fosse um pouquinho mais caro proporcionalmente aqui o pepino ela diferente de uma vagem trepadeira ela não sobe em estaca enrolando por estrangulamento ela tem a sustentação por gavinha essas hastes aqui que quando ele encontra no 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 bambu nessa grossura ela não consegue abraçar que essa gavinha é relativamente fraca e mole agora em fita ela abraça então a gente usa fitilho fita redondo ou achatadinha justamente para facilitar aqui um caso típico a fitilha enrolada conforme está subindo ela consegue ir sustentando aqui por exemplo ela está tentando enrolar no bambu mas não vai conseguir fixar bem porque o próprio gavinha não é tão comprido e consiga abraçar e ter sustentação ela tem que enrolar mais de alguma vez né o que que eu faço então o bambu está aqui nesse caso isso é uma particularidade não há necessidade necessidade desse bambu então devido a minha particularidade eu coloquei eu coloco uma fita amarrada direto no arame aqui eu aproveitei para já amarrar o bambu aí coloco aqui direto no arame assim dessa forma e ela desce desce aqui como estou com bambu eu amarrei a fita no pé do bambu no pé do bambu em local que não venta tem gente que amarra até no próprio pé do pepino eu não gosto de fazer isso não então o que que eu faço em local que não há necessidade desse bambu embaixo onde tem esse mangueira gotejador digamos assim de uma madeira para outra eu estico uma fita normal e amarro em cima no arame e na fita embaixo junto com o pé então assim que eu deixo a fita vertical a fita vertical porque o peso da fita que dá sustentação não está embaixo está em cima no arame que ele vai fazer esse peso puxando para baixo puxando para baixo então o peso vai estar dessa forma só que só só o vertical não basta porque agora nessa próxima etapa da evolução da planta elas começam a soltar aqui ó brotos laterais todos vão soltar brotos laterais onde vai produzir o pepino em si quando for sair esse broto laterais também tem as gavinhas para segurar então elas vão segurar exatamente nessa fita que eu cruzei pode ver que tem por enquanto 1, 2, 3, 4 fita cruzada amanhã já vou cruzar mais 2 então eu vou tecendo uma teia de aranha no caso então eu vou fazendo assim como se fosse uma rede então um para subir e outro para ir segurando que vai soltar os galhos laterais galhos laterais das ramas laterais do pepino onde vai produzir o pepino agora uma coisa assim uma explicação bem porque eu falo que é prática antigamente nós chegamos a fazer algum sistema desse tipo a gente colocava bambu na falta de fita antigamente muito tempo atrás a fita era até mais difícil de encontrar então o negócio era usar madeira bambu só que você tem que ir laçando o pé de pepino nele amarrando e ele cresce rápido imagina você ter mil, dois mil cinco mil pés você ter que amarrar cada treinta centímetros é muito trabalho então por que eu uso fita? é justamente por causa disso vou tentar mostrar aqui está ali embaixo pode ver que a fita vem enrolando vem enrolando como se fosse um cipó só que veja bem não é a fita que vai enrolar no pé de pepino é o pé de pepino que está enrolando na fita é o contrário então conforme vai crescendo uma vez por dia a cada dois dias alguma coisa quando você vê esse ponto do pepino do pé de pepino ele vai estar maior querendo cair ele está tentando segurar ele está tentando cair para ajudar você pega simplesmente o pé de pepino e dá uma enrolada na fita então uma ou duas voltas dependendo do tamanho que está é muito mais fácil do que ter que amarrar cada 20 25 30 centímetros no bambu então a fita favorece que você consegue enrolando o pé de pepino na fita quando chegar aqui nas laterais dependendo usa-se poda às vezes não mas alguns galhos caem se enrolam do mesmo jeito alguma gavinha segura e sustenta ele mesmo passa por cima não há necessidade mas tendo a rede malhada atrás você consegue trabalhar então vai se usando um pouco de bom senso e vai trabalhando aqui conforme o pé de pepino está crescendo eu vou continuar traçando essas fitas horizontais para que as samas laterais tenham sustentação agora aqui uma curiosidade o pessoal pode reparar pode ver que tem vários pé de pepino normais e tem algum pequeno no meio que nem aqui que nem isso aqui só que outro dia eu mostrei quando estava na fase germinado passado cinco dias sete dias dez dias exageradamente formiga formiga cortaram vários pés então eu tive que em vez de simplesmente fazer o desbaste eu tive que ficar trocando o pé para lá e para cá replantando então esses um que tive que mexer ficaram para trás então esses bonitos digamos os normais os normais é que não foi afetado pelos insetos então teve o desenvolvimento normal os pequenos é justamente porque eu tive que mexer não estava previsto você tira do chão mesmo com cuidado mas corta a raiz um monte de coisa tem que colocar no local então prejudica muita gente me pergunta a altura desse palanque aqui onde passa o fio de arame normalmente quando você estaqueia alguma coisa você não planta só o pepino você tira vai colocar outras coisas que você aproveita o estaqueamento quando for mexer com a teca tem que tirar todos os bambus preparados para depois voltar a colocar se for usar bambus a altura esse por exemplo ela está na altura mais ou menos de um metro e sessenta aproximadamente não está mais alto que isso aqui conforme a altura da pessoa por exemplo se você mexer com vagem ervilha aqui não é muito recomendado mas vagem imagino que dê a altura pode ser maior então o que é o maior é de acordo com que a pessoa alcance com facilidade do chão então uma pessoa simbolicamente dizendo a pessoa tem um metro e cinquenta de altura não vai colocar dois metros vai precisar de um banquinho então você condiciona a altura mais ou menos de acordo que se consiga manusear com facilidade com a mão com o pé no chão mas na média aí entre um metro e sessenta exageradamente dois metros seria uma altura base para quase todas as culturas que vai ser feito o tutoramento mais um detalhe aproveitando todo o bambu então para dar firmeza eu teci esse fita lateral no bambu enrolei no bambu já que o bambu está aqui vai ficar mais firme mas se não tivesse ia ser em cima da fita vertical todo o peso ia estar aqui nessa fita vertical mas como tem um bambu logicamente eu guiei para cá que fica mais fácil e vai dar mais firmeza para minha intenção justamente questão de vento e a questão do tamanho do pé de pepino além das formigas que eu tive que transplantar alguns pés que perdi tudo teve um detalhe esse por exemplo é um caso típico de adubação devido a um solo que estou plantando nesse local pela primeira vez para ver que tem bastante torrões ainda foi feito na base do enxadão enxada e quando você faz adubação quando a planta está pequena o sistema radicular é pequeno e não consegue abranger uma área grande ainda mais estou trabalhando com gotejamento então o que acontece ela tem um problema de desenvolver ou melhor o desenvolvimento fica uniforme aquele que conseguiu concentrar nutriente na raiz pequena ela deslancha primeiro então tive que fazer uma adubação em cobertura pouco antecipado para equilibrar está dando resultado mas sempre o que despontou primeiro ele continua crescendo mais né Obrigado.